Sobe, mas não perca de vista aqui Juntos, algum tempo no tempo tá ali Abre pra perguntas do que que vai ser Sente muito, sente Amar, cê vai longe, aproveita e ama Calma, dá um beijo nesse telefone Beijo, maravilhas na sua jornada Curte a sua escola Deixa fluir Cê sabe pro que veio Deixa fluir Faça do seu jeito Deixa fluir Gratidão é a força da sua alma Gratidão é a força da sua alma Olha o olho no olho E se entrega A liberdade, a fé com a ciência E olha pro céu Quando tiver perguntas Escuta O coração Deixa fluir Cê sabe pro que veio Deixa fluir Faça do seu jeito Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Cê sabe pro que veio Cê sabe pro que veio Deixa fluir Faça do seu jeito Deixa fluir Faça do seu jeito Deixa fluir Faça do seu jeito Deixa fluir Deixa fluir Cê sabe pro que veio Deixa fluir Cê sabe pro que veio 줘 Obrigado.